Entre os anos de 1938 e 1947, foram promovidos na TNC de Pence 19 concursos, cujas práticas de recrutamento e seleção atendiam as previsões legais em níveis nacional e estadual. Tais leis administravam a documentação exigida dos candidatos que iam desde o registro civil até o registro de professor do ensino secundário e entrega de exemplares da tese de livre escolha e ou ponto sorteado, a depender da legislação vigente. Depois de apresentados os documentos, o concurso abrangia sucessivamente as provas de defesa de tese, escrita, prática e didática. A tese constava de uma dissertação sobre assuntos da cadeira e de livre escolha do candidato, devendo apresentar, no ato da inscrição, 100 exemplares, sendo 50 cópias de cada tema, facultado a entregá-las na versão impressa, mimeografada ou datilografada. Vale destacar as relações de poder presentes nas teses de assuntos sorteado pelas comissões examinadoras e aprovadas pela congregação a cada concurso. Os conteúdos alencados na lista de pontos correspondiam, na sua maioria, aos programas de ensino oficial que estavam em voga a cada legislação. As teses produzidas para o ingresso de professor na Ateneus Sergipense correspondiam à cultura escolar desenvolvida no interior da instituição. Além do mais, os saberes científicos anunciados na escrita desses textos, sem dúvida, declaravam ser o candidato portador de um poder adquirido por meio dos capitais puros e institucionalizados. As escritas das teses dos concursos da Ateneus Sergipense, ao lado da legislação, revelam uma fonte rica de dados capazes de compreender o ambiente escolar e as ideias da época sobre o ensino, como também apresentam novas questões acerca das práticas e dos saberes requeridos de um futuro professor. As análises dessas produções expressam aspectos basilares para a história da profissionalização docente da Ateneus Sergipense. Ateneus Sergipense 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto